É a hora da Lene aqui do Liberon no Feminíssima. Você tem alguma coisa pra liberar na sua casa? É só falar com a Lene, né Lene? Isso, tudo bem, Carmen? Tudo bem, mas Lene, antes de qualquer coisa, a gente vai falar que as pessoas estão elogiando teus looks. Sim, maravilhosos. Coloridos, alegres, estampas exclusivas e o melhor, gente, de uma marca gaúcha. Sim. A gente tem tanto orgulho, a gente enche a boca quando diz que é de uma marca gaúcha, não é? Que é a Cisa Alegrave, não é? As estampas todas são exclusivas. Cada coleção ela faz com o Calçado de Porto Alegre, o Tchato São Pedro, o Hospital São Pedro. Então é tudo dentro dessa linha da nossa cidade. Que bacana, hein? Tem que elogiar mesmo, né? É verdade. Mas vamos então ao nosso assunto do dia. O que vamos falar hoje, Lene? Já temos uma nova casa. Vai ser dia 2, 13 e 4 de novembro. Tá. O endereço não pode ser ainda, pode ser mais evidente, né? E já estamos em negociação, já estamos fazendo toda a limpeza na casa e fazendo toda a disposição. Gente, como é que funciona? Olha, a Lene vai junto com a sua equipe na casa, que vai comercializar os seus pertences, não é? Fazem uma limpeza, colocam tudo bonitinho pra gente olhar, se apaixonar. Aquilo que não faz mais sentido pra esse casal, porque o casal está se desfazendo, não houve morte, não houve nada. Não, não, eles estão se mudando. Eles estão se mudando. Não faz mais sentido pra eles, com certeza vai fazer sentido pra alguém. Porque a gente tem, assim, a oportunidade de adquirir peças por um valor muito irrisório. O que vai ter lá, Lene? Cama, mesa, banho, acessórios, bijuterias, cristais, móveis, televisão, split, tudo que compõe uma casa. Tudo que compõe uma casa, gente, com um precinho desse tamanhinho, com a curadoria da Lene. Quando eles fazem a venda, é tudo muito seguro, não é, Lene? Porque, às vezes, as pessoas têm medo, os vizinhos do prédio, porque vai abrir a casa pré-visitação, não é? Vocês têm um segurança na entrada. Sim, tem um segurança que faz a entrada dos clientes. Todos eles têm que se identificar com o nome, RG, telefone, tudo. E tudo conforme as normas do condomínio. Tá, e a pessoa compra e ela já leva? Já leva. Já leva. E quando é um móvel, o frete fica por conta de quem comprou, não é? Isso é importante a gente falar, não é? E o frete é por conta de... Ah, tá, o desmonte e o frete. As duas coisas, então, é por conta de quem comprou. Se você vai se mudar, se você teve algum falecimento na família, vai esvaziar uma casa, se você vai para um espaço menor, ou se você vai mudar toda a decoração, é só falar com a Lene, porque a Lene transforma tudo isso em dinheiro. É verdade. Não é? E tem outro detalhe, Carmen, não precisa ser uma casa inteira. Às vezes as pessoas querem se desfazer de objetos, de pistais, louças, talheres. A gente pode fazer um lote, comprar esse lote e depois colocar em outra residência, tudo negociável com os clientes. Então, por exemplo, assim, para vocês entenderem, se eu tenho uma coberta de mesa que eu não quero mais usar, que eu quero comprar uma outra mais moderna, eu posso te ligar que tu vai adquirir só essa coberta de mesa. Não é? Tu compra ou tu faz a mesma venda quando é uma casa fechada? Que daí é depois da venda que tu ganha um percentual. Daí tu compra da pessoa. Ponto ou pago à vista e já retiro para colocar em outra casa. Tá. E no caso de casas, se eu contrato o serviço da Lene, eu só vou dar algum dinheiro depois que for feita a venda, não é? Daí tu não compra. Não. Eu acho que é bom a gente deixar isso claro, né, Lene? Porque daí a Lene vai lá, faz todo o trabalho, prepara para a venda e você só vai pagar alguma coisa depois que tiver vendido tudo. Então, antes de você entregar essas coisas, colocar fora ou dar para alguém, tente vender. Se quiser doar o dinheiro da venda, ótimo, melhor ainda, né? É isso aí. Semana que vem tem mais. Liberou aqui no Feminíssima.